Bom dia, pessoal! Hoje iremos iniciar mais um conteúdo da geografia física. Dessa vez iremos estudar os climas, a climatologia, a ciência que estuda a descrição dos climas. Mas, para isso, a gente tem que entender, de princípio, o que vem a ser o clima. Muitas vezes a gente confundimos o clima com o tempo, né? Então, o tempo não é igual ao clima. O tempo vai ser uma condição momentânea, uma condição passageira. Refere-se às variações de pressão, umidade, temperatura, precipitação, em um curto espaço de tempo. Ou seja, como o próprio nome diz tempo, ele é temporário, ele é passageiro. A gente vê muito isso na previsão do tempo, né? Quando a gente assiste jornal. O tempo para a região sul do país é um tempo chuvoso. O tempo para a região norte é um tempo seco. O clima já vai ser outra característica, certo? Então, o clima, ele é mais abrangente e está relacionado aos padrões de temperatura, umidade, pressão, precipitação ao longo de um período que precisa-se de, no mínimo, 30 anos para se estudar aquela região, para saber se aquela região, qual clima prevalece naquela região geográfica. Se vai ser um clima tropical, clima subtropical, clima tropical úmido, né? Nós vamos ter a influência das massas de ar, essas massas de ar que podem ser massas de ar fria, massas de ar continental, massa de ar atlântica, né? Então, esse conjunto de fatores que vai influenciar para a gente entender o clima. O clima também vai precisar de fatores e de elementos que vão determinar para o conhecimento mais específico de um clima. Então, de princípio, quando alguém perguntar para vocês, lembrem-se que tempo ele vai se diferenciar de clima por esse sentido, porque o tempo, ele vai ser passageiro, o tempo, ele é momentâneo, né? E o clima, não. O clima, ele é fixo. Se o clima de uma região for um clima, digamos assim, um clima árido, né? Um clima que tem uma pluviosidade muito baixa, ou um clima tropical, subtropical, ele vai ser fixo. Aquele clima é o que vai caracterizar aquela região, certo? Então, daí, a gente saindo de clima, a gente parte para as camadas de atmosfera. Por que é importante a gente entender essas camadas de atmosfera? A gente sabe que a atmosfera formou-se há cerca de 4 bilhões de anos por gases liberados durante o resfriamento de nosso planeta. Então, daí essa importância de estudar as camadas de atmosfera. E como que foi dividida essas camadas de atmosfera, né? A gente desce um pouquinho para cá e a gente vê que a atmosfera vai estar dividida em exosfera, né? Em termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera. Então, a exosfera, ela fica a mais de 700 quilômetros da superfície terrestre. A termosfera, ela fica a 700 quilômetros e a mesosfera, ela fica a 85 quilômetros da Terra. A estratosfera, ela fica a 50 quilômetros da superfície terrestre. É onde nós iremos encontrar a camada de ozônio. E a troposfera é a camada mais próxima à superfície terrestre. Ela fica a 20 quilômetros da distância da superfície terrestre. É onde os aviões podem fazer o seu tráfego, né? Então, a troposfera é a camada que fica mais próxima à superfície terrestre. Então, para que nós entendamos toda essa dinâmica do que vem a ser o clima, é importante a gente partir justamente da atmosfera, né? Então, estudar a atmosfera, estudar a dinâmica dos gases e a atuação da força gravitacional fazem com que a atmosfera seja mais densa e próxima à superfície terrestre. E com isso também, ela é mais rarefeita, justamente com o aumento da altitude, né? Então, quanto mais alto, né? Então, nós vamos ter uma altitude maior e uma distância maior da superfície terrestre. Então, saibam-se da importância de estudar as camadas da atmosfera. Então, para uma melhor compreensão, para um melhor entendimento, certo? Do que vem a ser o clima, como foi que os estudiosos dividiram esses elementos? Então, a gente vai ver cada um desses elementos. Quando a gente fala do primeiro elemento, né? Qual o primeiro elemento que nós estamos vendo aí? O primeiro elemento é a temperatura, certo? Então, quando a gente fala de temperatura, nós estamos falando justamente do aumento, né? De uma quantidade de energia. Nós estamos falando que a temperatura é uma fonte de energia responsável por essa temperatura atmosférica. Pela quantidade de calor justamente que existe no ar. Ou seja, quando a gente fala de temperatura, nós estamos falando da radiação solar, né? Então, temperatura está relacionada à radiação solar. A temperatura, ela não é igual em todas as regiões, né? Vai existir regiões com a temperatura menor, em outras regiões geográficas uma temperatura maior. Mas a temperatura é um elemento fundamental para se estudar um clima, né? Quando nós formos estudarmos as classificações climáticas, nós vamos ver que a temperatura é um elemento determinante para o estudo do clima. Então, se a gente tem temperatura, a gente tem calor, a gente também tem a umidade, né? A umidade atmosférica, justamente, que é a quantidade de água. Nós temos calor, mas também nós temos água existente no ar, né? Que também vai diferenciar de um lugar para o outro, né? Regiões mais frias, regiões mais quentes. Então, essa umidade é justamente importante para a gente descrever esses elementos, para a gente chegar a um clima, através desses elementos climáticos, certo? E outro elemento muito importante é a pressão atmosférica, pessoal. Quando nós falamos de pressão atmosférica, nós estamos falando do peso do ar sobre a superfície da Terra, né? É justamente a pressão atmosférica, certo? Como esse peso é exercido de maneira uniforme em todos os lugares, há uma diferença de pressão atmosférica na superfície terrestre. Então, é importante a gente entender essa questão da pressão atmosférica, justamente esse peso do ar sobre a superfície terrestre. Então, temperatura, né? Nós temos o calor, nós temos a umidade, a quantidade de água, nós temos a pressão atmosférica, que é o peso sobre o ar. E nós vamos ter os ventos, né? Tão importante também com relação a essa influência dos climas, né? Nós vamos ter vento alíseos, ventos que vão vir de direção do norte, ventos que vão vir de direção ao sul, ventos que vão vir do oceano atlântico. Nós vamos ter ventos que vão vir do continente. Então, justamente por conta das massas de ar, como eu falei para vocês, né? As massas de ar tropical, as massas de ar continental e as massas de ar atlântica. Sem esquecer também das massas de ar polares, né? Que são justamente as massas de ar mais fria. Então, os ventos, eles são importantes também para como elemento climático. E por último, nós vamos ter as chuvas, né? E as chuvas podem ser formadas e classificadas de três maneiras. Que são as convectivas, as frontais e as orográficas. Isso aí é fácil da gente entender, né? Quando a gente fala de chuva frontal, é quando uma massa de ar quente se choca com a massa de ar fria. Daí, ela vai formar, ela vai se chocar e vai dar origem às chuvas frontais. Quando a gente fala de chuvas convectivas, né? Também é nessa dinâmica, né? É quando elas também se evapora. A temperatura, ela vai evaporar a quantidade de água que existe na superfície terrestre. E essa água, ela vai cair, ela vai se condensar e ela vai cair em forma de chuva, né? É uma condensação. Então, é quando existem as chuvas, né? Através, justamente, dessa evaporação de água que existe na superfície terrestre. E quando a gente fala de chuvas orográficas, nós estamos falando daquelas chuvas de relevo. Eu já citei o exemplo para vocês. Mas, principalmente, aqui na nossa região, nós vamos ter muitas chuvas orográficas. É quando o planalto, né? As áreas planáuticas, elas vão formar uma barreira, fazendo com que as chuvas cheguem com menor intensidade em uma determinada região. Isso é muito comum no Cariri, no Cariri Paraibano, na região sertaneja, mais propriamente dita, né? Então, o planalto da Borborema, especificadamente, ele vai ser justamente esse divisor de água que vai fazer com que as chuvas cheguem com menor intensidade na região semiárida. Então, pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo de climatologia, vamos agora para uma questão bem importante e de fundamental importância, assim como os elementos do clima, né? Nós vamos ver os fatores do clima, certo? Então, os elementos e os fatores são responsáveis pela questão de caracterização de um clima de acordo com sua região geográfica. Então, nós vimos que os elementos do clima, temperatura, umidade, pressão atmosférica, chuvas e ventos, são de fundamental importância. Porém, os fatores climáticos, eles trabalham associados com esses elementos para uma melhor classificação climática. Então, como vocês viram, eu mostrei para vocês anteriormente, nós vamos ter quatro fatores importantes do clima. Um primeiro dele vai ser a latitude, né? Nós vamos ter a latitude, vamos ter a latitude, a altitude e o relevo, continentalidade e a maritimidade e vamos ter a cobertura do solo. Então, esses são os fatores que vão determinar, junto com os elementos, para se chegarmos a um determinado clima. Então, a gente parte do primeiro que vem a ser a latitude, né? A latitude, pessoal, ela está de grande relação com as grandes zonas climáticas da Terra, certo? Então, as zonas climáticas da Terra, os polos, né? O círculo polar ártico, o círculo polar antártico, zona temperada do norte, zona temperada do sul, a área tropical, que é justamente onde encontra-se boa parte da América do Sul, principalmente o nosso país, né? O Brasil. Então, quando a gente fala de latitude, nós vamos lembrar que ele é responsável justamente por conta das suas dimensões, vai ser responsável por essas zonas climáticas, certo? Da superfície terrestre. Então, por isso a importância de se ter, de se estudar a latitude dentro dos fatores climáticos, justamente por essa responsabilidade das zonas climáticas. A altitude e o relevo, o próprio nome já diz. Quando a gente fala de altitude, a gente está relacionando também relevo, né? Então, quanto maior a altitude, maior, menor vai ser a sua temperatura. Ou seja, quanto maior a altitude, a altitude a gente encontra em quê? Em áreas elevadas, áreas mais elevadas. Então, quanto maior for uma área elevada, quanto maior aquela área tiver, né? Elevada, mais nós vamos ter uma maior altitude. Ou seja, o clima vai ser mais propício a ser frio naquela região. Então, como que o relevo está relacionado ao clima? Lembra que quando a gente viu anteriormente, quando a gente falou das chuvas orográficas, que é justamente as chuvas de relevo, né? O relevo, ele vai ser um divisor de águas, que vão fazer com que as chuvas cheguem com menor intensidade em uma determinada região. Então, aí está justificado, né? Então, a gente justifica essa importância da altitude do relevo, né? Naquele exemplo das chuvas orográficas. Então, o relevo, ele é de fundamental importância, né? Como esse fator climático. Ele vai determinar, ele vai fazer com que as chuvas cheguem com menor, né? Intensidade naquela determinada região. Em uma determinada região, o índice de pluviosidade vai ser menor, certo? Então, a altitude, a latitude e o relevo, certo? Também são chaves para esses fatores climáticos. Uma questão importante é a continentalidade e a maritimidade. Quando eu falo de continente, estou falando de terras emersas. Quando eu falo de maritimidade, eu estou falando de águas oceânicas. Estou falando de quantidade de água que vai ter na superfície terrestre. Então, a continentalidade tem uma amplitude térmica maior, certo? Continente. Está relacionado à temperatura, também à umidade. Então, a continentalidade, ela vai ter uma maior amplitude térmica, né? A maior questão, essa questão da temperatura. E quando eu falo de maritimidade, eu estou falando de uma menor amplitude térmica, certo? Então, continente e áreas submersas, né? Áreas oceânicas, a maritimidade, também são fatores importantes. Então, a gente, em um, vai ter uma maior amplitude e no outro vai ter uma menor amplitude térmica, certo? Ou seja, o aumento da temperatura. Outra questão importante vai ser a cobertura vegetal. Pessoal, isso aí a gente vai ver bem especificadamente quando a gente estudar urbanização, certo? A gente vai ver a questão da expansão urbana, nós vamos ver a questão do desmatamento. Então, quando a gente fala da importância da cobertura vegetal dentro dos fatores climáticos, é justamente no sentido de que, né? O uso do solo, ele pode influenciar diretamente no clima. Então, a partir do momento que nós retiramos a cobertura vegetal de uma determinada área, de uma determinada localidade, aquela temperatura, ela tende a aumentar. Por que que nos centros urbanos as temperaturas são mais elevadas do que em áreas mais afastadas? Por que que a capital de um determinado estado é propriamente mais quente do que os interiores? Então, a retirada da cobertura vegetal. A partir do momento que se tira, a gente viu em solos, a partir do momento que nós tiramos, né? Uma parte dessa cobertura vegetal, né? Que ele é justamente esse amortecedor, é o que vai dar suporte, essa vegetação é o que vai dar suporte aos solos. A partir do momento que nós tiramos essa cobertura, a partir do momento que se desmata, que degrada o meio ambiente, né? Isso nós vamos ter um grande impacto. Então, as áreas que têm cobertura vegetal, vai existir uma maior proporção de umidade. E as áreas que desmatam, as áreas que destroem, né? Essa cobertura vegetal, nós vamos ter um maior índice térmico. A temperatura vai ser mais elevada. Então, por isso essa questão dos fatores relacionados à cobertura do solo, ser importante para determinar um clima. Região que eu tenho maior quantidade de vegetação, eu vou ter um tipo de clima. Região geográfica que eu vou ter uma menor quantidade de vegetação, eu vou ter um outro tipo de clima. Então, a cobertura vegetal, ela é importante para a preservação. Em algumas regiões, vai existir o impacto com relação à ação antrópica, a ação do homem, o impacto do homem na natureza. Já em outras regiões, a gente vai ter uma ação, um fator natural. Digamos assim, regiões de seca, aquele ano atingiu uma maior proporção. Então, é uma perca natural. A gente tem que saber também identificar isso. Então, é importante, pessoal, a gente ter esses elementos. E nós vamos ter também esses fatores como determinantes, fatores e elementos determinantes, para nós chegarmos a um determinado clima. E esses climas, nós começamos a ver a partir das próximas aulas, certo? Essa parte introdutória de climatologia, é importante que vocês entendam, saibam diferenciar tempo de clima, as camadas de atmosfera e justamente esses fatores e esses elementos que eu deixei aqui para vocês, certo? E iremos dar continuidade na próxima aula com relação aos climas, ok? Os climas de cada determinada, de determinada região geográfica, tá bom? Espero que tenha contribuído. Na próxima aula, a gente dá continuidade. Qualquer coisa, me procurem para tirar dúvidas, tá bom? Boa aula, bons estudos e aproveitem bastante. Um abraço a todos.